É verdade, é muito bom, né? A gente está classificado já com uma rodada de antecedência. Já tirou o primeiro peso, que é o primeiro objetivo, a classificação. Só que precisamos fazer um bom jogo lá em Taubaté, porque a gente sabe que a primeira colocação também vai ser muito boa pra gente. O Valir é tão importante quanto a de hoje. É uma partida que, eu repito, pra gente buscar a liderança, buscar a vantagem no mata-mata pra jogar em casa ou no segundo jogo. O Valir, Valir, tanto igual as outras.